Bem, agora, outra empresa que perguntam muito. Copel paga bons dividendos, trabalha na geração, distribuição, transmissão de energia. O que você acha de Copel? Tá barata, tá num momento legal pra comprar, mesmo com a crise hídrica, o que você acha? Acho excelente empresa. A Copel, pra quem não sabe, é uma empresa verticalizada de energia, ou seja, atua em todos os segmentos da cadeia. Tanto na geração, como na distribuição, como na transmissão e comercialização também. Agora temos quatro cadeias, né? Em todas as cadeias energéticas. Tem um fator que eu gosto muito, que é alavancagem. Ela acionou alguns triggers, alguns gatilhos agora nesse último mês, que fez com que ela distribuísse um dividendo extraordinário bem legal aí, bem importante pra quem é acionista, muito interessante. E terceiro, você tem ali no portfólio de geração a termoelétrica. Você faz ali um bom mix, justamente nesse momento em que todas as termoelétricas estão acionadas no full capacity e não tem mais espaço. Estamos explodindo de ganhar dinheiro nesse momento, né? Então você tem ali uma boa diversidade de receitas. Isso me agrada muito na Copel. É que, infelizmente, não dá pra se ter tudo. É preciso fazer escolhas. Então eu não tenho em carteira, mas quem tiver, eu acho que deve estar bem satisfeito aí. E é uma excelente empresa, eu acho que é uma excelente opção, sim, pra esse momento. Quais elétricas você tem? Já puxando o gancho, já vou aproveitar. Eu ia falar exatamente isso, o André leu o meu pensamento. Deixa eu puxar aqui, eu tenho o TRPL, Transmissão Paulista, né? Sim, eu tenho também. Tenho o Taesa, Transmissão... Taesa, você é minha queridinha da carteira, eu sempre falei isso. É o papai e mamãe, é o feijão com arroz, bem feito, assim, que você não precisa se preocupar muito. Previsível, carteirinha ali, sabe, linda, defensiva. Dá uma poupancinha, vamos dizer assim, na renda variável, né? Deixa eu ver o que mais. Tenho o CEMIG, você vê que eu gosto bastante estatal, né? Tenho bastante estatal na minha carteira. Deixa eu ver o que mais. Caramba, agora puxando assim. Energia. Tem Equatorial. Não tem. Eu vou tentar te ajudar aqui. Não tenho praticamente nada que seja só distribuição. Uma empresa que tem sido falada é a AES. Ah, AES, tem o AES. AES, da Tietê, né? E entrega bons dividendos também na STT. Uma empresa que o pessoal tem falado muito para o futuro é a AERIS. Você acha que a AERIS tem um potencial grande no futuro? Você tem em carteira? Não tenho em carteira, mas é uma das que, poxa, pode ser que eu poderia ter investido ali no momento do IPO. Acho que estava barato naquele momento e eu não tive essa visibilidade justamente por um, você não tem comparáveis. Sim. Nenhum comparável. Então, é um negócio que eu fui até o Ceará, inclusive, visitar. O pessoal me recebeu super bem. Um negócio extraordinário. Mas é aquilo. Você precisa ter uma gestão muito competente, porque a sua rentabilidade dos próximos 5, 6 anos vai ser definida no momento que você assinar o contrato com o seu fornecedor. Segundo, esse negócio de paz aéreas, você tem um universo de clientes muito pequenos. Você tem ali 5 clientes. Ela está em todas. Legal, mas mesmo assim são apenas 5 clientes. Então, é uma receita super concentrada. Mas legal, faz parte do business. Não é que ela seja uma empresa ruim por isso. O business funciona assim. E terceiro, cachorro picado por cobra tem medo de linguiça. A Unipar já teve um investimento em uma empresa de paz eólicas que ficava em Sorocaba, chamava Taxis, e acabou falindo por uma ingerência mesmo. Enfim, o produto acabou... Não era a qualidade que o cliente esperava. A logística era completamente irracional, porque você tem hoje os principais clientes no Nordeste, você tinha a produção aqui no Sudeste. Então, a própria logística acabava inviabilizando as margens. Então, eles têm uma grande vantagem, que é... Eles produzem perto dos clientes. Eles estão muito bem localizados. Eles estão muito bem localizados. Próximos dos portos, ali para exportar. Então, a maior vantagem competitiva deles é essa. É a expertise e a logística. Então, essa inteligência ali de mercado que eles têm ali próximos. Mas, de novo, é um negócio também que não vai ser um grande pagador de dividendos, não vai vir a ser, porque o business tem margens mais apertadas. E você depende da demanda. É completamente on demand. Completamente. Algumas fases do processo produtivo, não existe nem máquina ainda. Você precisa fazer completamente manual. Então, você tem muita gente na fábrica. Ai, como é... Para que eu vou pagar 20 vezes PL? Um negócio que, aparentemente, é muito bom. Só que tem coisa melhor, você entende? Sim. E falam...